Olá galera, estou de volta aqui com vocês, trazendo novidades aqui dentro do canal. Você que já me acompanha nas minhas lives, terças e quintas-feiras, tem novidades. É o seguinte, você pode me contratar para fazer uma live especial para vocês, seus amigos. É isso mesmo. E como que funciona? É o seguinte, você vai entrar em contato aqui por este telefone, pelo WhatsApp 085-99994-2284, ok? Aí a gente vai combinar como é que vai funcionar direitinho por telefone, pelo WhatsApp. Eu vou gerar um link, mas vou explicar mais ou menos. Eu vou gerar um link daqui do nosso canal no YouTube, um link com exclusividade, que só você que vai compartilhar com os seus amigos que vão participar da live comigo, né? A gente vai cantar, vocês vão pedir as músicas, as músicas que vocês gostam da minha carreira. Então, vai ser uma live interativa, mas direcionada apenas para você e seus amigos, nossos amigos, nossos fãs. Simples e fácil. E tem outros meios também de fazermos a live através de outros aplicativos. Caso você não queira fazer aqui pelo canal, a gente tem outros aplicativos que a gente fica todo mundo se vendo, né? Vocês conhecem. E eu não vou falar o nome do aplicativo, mas se vocês quiserem, a gente pode dar maiores informações, maiores informações aqui pelo WhatsApp, ok? 085-99994-2284. Tá legal? Então, é uma live exclusiva. A gente vai combinar o horário, vai combinar o dia, vai ser um negócio bem programado e a gente já gera o link. A partir do momento que a gente fizer o nosso contrato, fizer o contato e o contrato, a gente já vai gerar o link e você já vai começar a divulgar com os seus amigos. No dia vai ser uma festa legal, com toda a segurança. O que importa, o importante que vai ser dentro das normas atuais de segurança, tá bom? É isso aí, galera. Fiquem em paz, fiquem com Deus e a gente se vê nas lives aí. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.